Olá, meu nome é Peterson Silva, sou mestre em Sociologia e Política e atualmente doutorando em Sociologia e Ciência Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Eu pesquiso Teoria Política no Brasil, financiado publicamente pelo CNPq. Eu queria falar um pouco sobre a contínua relevância de estudos anarquistas do ponto de vista do meu campo de estudos, que por ter uma problemática conceitual, é algo que se vê como mais perene, como mais estrutural. Então, embora um crescimento do anarquismo, por exemplo, em movimentos sociais, em redes de ativismo, gere um fluxo muito frutífero de problemáticas e de reflexões, isso não diz tanto respeito à relevância do anarquismo no meu campo de estudos em particular, ou seja, não é porque o anarquismo fica mais ou menos prominente que explica a relevância dele na teoria política. Então, eu entendo que a teoria política olha para a realidade procurando regularidades, formas como conceitos são ou foram articulados por diferentes atores e grupos, e nesse processo ela consolida lentes analíticas sobre essa realidade. Então, há, claro, um interesse intrínseco em termos de documentar a realidade. Então, o anarquismo apenas por existir, tendo a relevância histórica que tem, já há um interesse intrínseco em conhecer essa tradição de pensamento. Mas isso tudo contribui com debates maiores também dentro da teoria política. Então, se trata da forma como estudar essa tradição traz coisas novas para debates sobre legitimidade, sobre liberdade, sobre justiça, sobre uma série de conceitos. Então, muitos desses debates se beneficiam desse olhar informado pelo anarquismo. Esse olhar traz coisas novas porque são novas, muitas vezes, para interlocutores nesse campo, que é lamentável, mas não é surpreendente. E a análise dessa tradição traz coisas novas também em termos de lente analítica, ou seja, como que partir de premissas anarquistas muda a chave de análise da realidade política. Então, quando você tem, por exemplo, dentro da ciência política, estudos sobre o sucesso de movimentos sociais, medindo isso com base na forma como as suas demandas são institucionalizadas no Estado ou sobre o fracasso de certas instituições ou iniciativas estatais, por que que se lê o sucesso daquela forma, ou como que você lê esse fracasso? O que que é o fenômeno estatal? Com base em qual conceito disso você lê algo como um sucesso ou fracasso? É uma coisa até lugar comum no Brasil você dizer que certos fracassos na educação, na segurança pública, enfim, não são fracassos, são projetos. Mas mesmo dentro de uma esquerda que faça essa denúncia, às vezes a perspectiva ainda é a de que se apenas o projeto de Estado não fosse esse, mas tem como o projeto de Estado não ser esse? Então, que outro tipo de relações de força teria que existir para que o Estado sequer pudesse ter um projeto diferente? Até em que contexto internacional, inclusive. Como que um projeto desenvolvimentista poderia se configurar, na verdade, como uma reedição de uma política imperialista? Como que se define o que é o desenvolvimento em primeiro lugar? Enfim. Então, se fala muito hoje em democracias enfraquecidas, que são democráticas num sentido muito esvaziado. E entendo que o anarquismo pode proporcionar uma visão em que nada disso é surpresa, porque as categorizações que o anarquismo traz levam a outras classificações. Então, chamar de democracia como? Por quê? Onde que estão os níveis econômico e cultural incidindo sobre o político e vice-versa? Até mesmo naquilo que há de democrático, quais são as falhas estruturais que o anarquismo sempre denunciou, na medida em que, por um lado, reclamava para si a democracia, mas também se afastava de algumas de suas premissas? Então, como que a democracia contemporânea, enquanto sistema representativo de governo, conjugada com diversos recortes de dominação, seja poder de classe, opressão racial, patriarcado, como que isso tudo se encaixa com certas tendências políticas de uma dinâmica capitalista que vai reconstruindo uma dinâmica fascista em tantos locais? Isso tudo é mais iluminado por perspectivas anarquistas, ao meu ver, que por outras leituras da realidade. Enfim, enquanto anarquistas, nós não tentamos tirar como fruto dos nossos estudos necessariamente sugestões de políticas públicas a serem geridas pelo Estado, mas sim um conhecimento que esteja apto a proporcionar um enfrentamento não apenas de narrativas de defesa do status quo, isso inclui a literatura científica, acadêmica, enfim, mas também uma revisão crítica de ferramentas conceituais que são usadas por uma diversidade de atores para construir outras relações, outros sistemas. Então, eu entendo que quando se trata de resistir, de transformar as coisas radicalmente de baixo para cima, numa visão libertária, igualitária, esse tipo de estudo sempre terá relevância. E na teoria política se trata de continuar revisitando, revisando as narrativas, as lentes analíticas, o fazer científico e a realidade da prática política de acordo com desafios, questionamentos, premissas, que levam tanto a conclusões diferentes quanto a perguntas que poderiam não ter sido feitas em primeiro lugar se não fossem por essas perspectivas anarquistas.